Como a gente vai, nós estamos no ratinho do laboratório para alguns dos colegas que estão vendo isso aqui acontecer, e até para decidir o que eles vão fazer. Então, a gente queria que você pensasse, não nos outros, porque sempre, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem na decisão de que tecnologia se tomar agora é sempre assim, ah, não, para mim isso aqui funciona, mas eu sei que para alguém não funciona. Então, nós estamos tentando ver com cada um dos nossos alunos o que funcionou e o que não funcionou, o que poderia funcionar melhor, o que você daria para fazer diferente nesse nosso formato aqui, que eu chamo de presencial à distância, né? Ah, sim, professor, para mim só não funcionou no momento que eu fiquei sem internet, mas era uma questão minha, minha mesmo, de condição de acesso. Mas, em geral, eu acho que super funcionou. As nossas discussões, sempre que eu podia participar, era extremamente calorosa, porque eu sempre vinha com um embate muito forte de algo que me desagradou no texto ou de algo que eu concordei e reafirmei. E sempre fiquei muito preocupada com isso, porque eu sou uma super crítica, eu acho que pela minha condição, eu sou de Belém, eu sou natural de Belém, de Pará e lá as coisas demoram para chegar, então eu sou crítica, sim, com essa questão de participação da sociedade, de acesso igual e tudo mais. Mas eu acho que super funcionou, eu adorei os encontros, eu acho que sempre foi na medida certa, adorei a proposta das questões. Não conseguia responder tudo nos dias, porque eu também sou professora, eu tenho aula logo em seguida depois da sua aula, mas quando eu tinha um tempo eu voltava lá e respondia. Só que a gente não tem nem como comparar como seria ter vocês dois dentro de uma sala de aula e interagindo corpo a corpo, olho no olho, é diferente, sabe? Se eu tivesse que escolher, eu preferia, eu teria predileção por fazer no modelo presencial, mas eu estaria sendo muito injusta dizendo que esse modelo não funcionou porque ele funcionou. Ele não só funcionou, como ele foi efetivo, porque eu estou usando muito dos embasamentos dele no meu primeiro trabalho. Ótimo. Acho que é isso, né, Júlia? Mais alguma questão? Pois, muito obrigado pelo feedback aí também. Vamos vermos aí pelos corredores virtuais da UTF-PR por enquanto, né? Ok. Olha, gente, de coração, muito obrigado, Sérgio. Essa matéria, nesse momento, pra mim, eu achei que eu só iria utilizar muito desses conhecimentos lá na dissertação, mas não, já está sendo muito válido. Então, eu queria agradecer a vocês de coração. Legal. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Uma coisa que eu achei que deu muito certo é o fato de ficar gravada a aula pra gente poder ver depois. Porque, às vezes, o tempo que a gente usa pra ouvir durante o processo da aula é mais cansativo do que o presencial. Então, às vezes, a gente se dispersa, aí começa, tipo, alguém falar alguma coisa que foge um pouquinho do tema, a gente se dispersa um pouco mais e acaba não retendo tanto. É por isso até que eu achei que, assim, achei muito importante a gente ter criado o grupo de estudos porque a gente discutia depois de novo, entendeu? Então, muita coisa que passava batido durante a aula, primeiro, eu poderia voltar lá e ouvir de novo. Então, era uma coisa que até no presencial não tem, se você perdeu, perdeu. Então, uma vantagem, nesse sentido, de voltar lá e ouvir de novo. A segunda coisa é que a gente criou grupos pra discussão que eu achei que isso foi muito importante. Talvez até o professor, quando começar a disciplina, pode sugerir isso já de cara pros alunos. Porque eu acho que discutir sem a presença do professor, depois que a gente já discutiu o professor, é muito enriquecedor, porque, por exemplo, como é que funcionavam as nossas discussões? Cada um, uma semana, lia um texto e trazia a discussão e daí os outros traziam perguntas, críticas e tal. Então, foi muito legal. E também uma coisa que eu acho que é legal, talvez no final, quando termine a disciplina, até induzir os alunos a pensar a disciplina inteira, porque muita gente não faz isso. Até porque não tem esse conhecimento da dinâmica de uma sala de aula ou de uma estrutura de uma disciplina, por exemplo. Pra mim, tá sendo tranquilo. Eu não tenho filho, né? Eu moro sozinha. Então, eu não tenho, assim, aquele problema que as pessoas estão tendo de ter muita gente na casa e conviver o tempo inteiro. Então, eu tô usando muito pra escrever e pra estudar. E o fato de ter diminuído as disciplinas também foi bom. Professor, eu queria começar, antes de tudo, agradecendo, tá? Eu acho que vocês conseguiram fazer uma coisa muito legal aí durante a pandemia. Vocês sabem que vocês foram os únicos professores, né? Que conseguiram dar conta aí da gente. Então, eu te parabéns. E tanto o senhor quanto o professor Jurandir, né? Professor, eu não vou nem entrar na questão da pandemia, certo? Problemas pessoais com relação à pandemia, acho que todo mundo tá no mesmo barco. Ou, pelo menos, num barco muito parecido dentro desse nosso círculo, né? O que eu achei, assim, mais difícil foi, no início, quando a gente fazia aquele vai e volta no Moodle, sabe? Vai no Moodle, responde e volta. Aquilo, pra mim, ficou um pouco mais difícil, assim. O que logo já foi sanado. Porque quando a gente fez a aula correndo, e daí depois a gente ia pro Moodle pra responder, e daí eu tinha um pouquinho mais de tempo, podia fazer o neném dormir primeiro pra depois ir lá. E aí, isso já, pra mim, já resolveu. Uma outra questão de tecnologia, assim, né? Às vezes, vocês utilizaram algumas vezes o YouTube. Eu gosto muito da interação. Porque eu aprendo muito quando os colegas falam. E eu me sinto, me desculpa o termo que eu vou usar, pejorativo agora, mas eu me sinto burra quando eu ouço os colegas falarem. Porque eu falo, meu Deus, como que eu não pensei nisso, né? Isso é muito bom. Isso a gente se reposiciona, a gente entende os nossos limites e a gente aprende muito. Então, eu acho que quanto mais a gente puder implementar essa discussão, melhor. Eu sei que a tecnologia, às vezes, não ajuda. Então, o YouTube, eu acho ruim porque não permite essa interação. E a tecnologia, às vezes, falha, às vezes, cai. Tem dia que a internet está ruim. Não dá pra deixar todas as câmeras ligadas ao mesmo tempo, porque senão fica travando. Isso é um limitador. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa interação é muito importante. É uma das coisas que eu acho que contribui muito pra chegar um pouquinho mais perto de uma aula presencial. Então vai. Acho que é isso, né, Jurandir? Sim. Professor Jurandir, eu queria te falar que eu te ouvi poucas vezes, né? Todos nós ouvimos poucas vezes. Você sabe qual é o problema, Michele? É que o Jurandir tem um colega que é falador. Daí ele nunca... Todos os eventos eles dizem, agora, vão dividir bem no meio. E daí, no fim das contas, acontece... Mas a gente... Eu tô ouvindo isso de vários de vocês aí, que é pra gente saber. Mas, professor Jurandir, eu também sou amiga faladora. Então, eu entendo, professor Alexandre. Mas, de qualquer forma, foi uma honra ouvi-lo. E talvez a gente se veja ainda numa próxima matéria, se Deus quiser, né? Me sinto bem honrada por ter vocês, nós somos professores. Legal. Obrigado, Michele. Até mais. Vamos adiante. Até mais. No princípio, eu achei vocês bem rebeldes. Vocês continuaram. Apesar da instituição estar querendo que a gente parasse, né? E todo mundo ficasse. Mas, de outro lado, foi muito bom. Porque a gente não perdeu o ritmo de estudo. Então, isso fez com que a gente mantivesse, né? O ensino e o aprendizado. Não perder o ritmo. Pra mim, foi muito bom. Porque eu tô em licença. Então, tô totalmente dedicada pro mestrado. E pra minha casa, pros meus filhos. Porque agora, daí, com eles em casa, né? Mas, pra mim, fez com que eu não perdesse o ritmo, né? Então, foi muito positivo pra mim. E como eu já tinha falado pra vocês, eu achei que vocês foram muito rápidos em... Ah, esse modelo não tá funcionando direito. Então, em adequar cada aula e trazer novidades e trazer modos da gente interagir. Uma coisa que eu acho que deu diferença, assim, é ter no Moodle as perguntas pra hora de se preparar pra avaliação. Porque eu fiz... A gente fez um grupo de estudo e estudou cada um um autor, né? Mas eu acho que as perguntas do Moodle ajudam bastante a gente a focar no que é importante dos textos. Eu gostei muito. E eu em Adel, a primeira faculdade eu fiz presencial, né? Eu fiz matemática presencial. E a administração eu fiz à distância. Então, a gente tava bem atuada a estudar sozinha e ter o tempo e dedicar. Então, pra mim, não teve grandes novidades. A novidade mesmo é a metodologia do professor, não o modelo, né? Então, aqui um feedback teu, né? Essa disciplina foi atropelada pela Covid, né? Começamos lá presencialmente. Acho que... Com vocês duas vezes só, né? E depois ela se transformou numa disciplina nesse formato à distância. E nós estamos pensando como é que... Pensando a pensar o que vai ser que a gente, eu e o professor Gerandir, vamos fazer pra frente no próximo semestre. E, inclusive, o que nós podemos sugerir pra outros colegas que não foram nessa linha, né? Eu queria ver com você aqui um depoimento, né? Assim, mais ou menos, o que funcionou pra você, no sentido de fazer uma disciplina de mestrado nesse formato não presencial. Apesar, professor Alexandre e Gerandir, de externos pegos todos, né? Ambos usados por essa situação, por uma circunstância. E mesmo que nós tenhamos tido contato duas vezes, e você se atrasou na primeira vez com uma avaliação de banca, viu, professor Alexandre? Você falou, ah, eu cheguei atrasado, mas quando eu estava? Você estava numa avaliação, né? Se tornou, com todo respeito, uma... Eu me sinto... Criamos uma intimidade, porque vocês dois sempre estiveram apesar dessa condição, né? E muitas vezes nós do lado, naquela quietude, mas vocês deram, assim, uma dedicação. E a forma, eu acho que mesmo em momentos bem tensos, que o conteúdo era bastante intenso, a forma de possibilitar a alternância, de gravar um vídeo, depois possibilitar você, vocês dois sempre buscando nos motivar, provocações positivas, e eu, assim, eu consegui cumprir minha meta, e não só por meta de estar em todas as aulas, mas foi exatamente porque vocês mostravam essa segurança do outro lado. Então, mesmo em dias mais tensos, de conteúdo um pouquinho mais intenso, vocês davam essa segurança. Então, eu entendo que foi... Não foi, não foi, assim, tão fácil, obviamente, por conta da limitação, mas é perfeitamente possível. Então, independente da ferramenta, tem a postura de vocês. Então, eu queria também aproveitar para agradecer. E, assim, quero voltar ainda a poder ter contato com vocês de alguma forma, né? Durante esse processo, e realmente desejo que vocês fiquem em frente. Para mim, foi bem inspirador. Inicialmente, eu tive muita dificuldade por aceitar a questão de ser à distância. E aí, eu não conseguia muito. Aqui em casa também não era um ambiente para estudo, tinha muitas coisas, família, tudo. Ao mesmo tempo, isso foi muito difícil, né? Mas, daí, na última semana, eu vi como que isso foi bom por ter as aulas todas gravadas. Porque, quando eu estava na aula, tudo passava corrido, tudo. E algumas coisas, alguns toques ficavam um pouco de lado, né? E, tendo essa oportunidade de rever todas as aulas, conseguir analisar termos, por exemplo, que no início, eu estava falando, para mim, não conseguia acompanhar as aulas por não ter conhecimento, né? Que é muito novo para mim. E, agora, com esse fechamento da aula, revendo toda essa trajetória, eu consegui interpretar tudo no início. E que, se não fosse a aula online, se não fosse gravada, eu sairia a partir das minhas anotações e todos os textos, né? Mas, coisas que não teria tempoado para fazer, né? Então, eu vejo, agora, realmente, eu vejo que teve um lado muito positivo na questão das aulas gravadas para isso, né? Foi um desafio. Porque teve algumas semanas que, para mim, foi muito positivo, porque a gente teve ali um... Eu, na verdade, tive um modo de conseguir me organizar melhor. Então, eu acabei tendo um pouco mais de tempo de deslocamento e tudo mais para colocar os textos em dia. Mas, depois, eu estou tendo um problema muito sério com a minha internet. E, aqui, são três pessoas que usam a mesma internet. E está chegando 1,7 mega para a gente poder brigar. E a gente já tentou por diversas vezes que o técnico viesse. E a empresa de telefonia fala que os técnicos não conseguem estar disponíveis porque é muita demanda. Então, nesse contexto, para eu conseguir até ver alguns vídeos que eu tentava entrar online pelo Zoom, eu não conseguia. Eu tinha que ver de madrugada, porque era o horário que a internet já estava um pouquinho melhor. Tá certo. Mas, o teu problema foi técnico mesmo, tecnológico, né? Foi. Totalmente técnico. A gente fica refém, né? Até eles estão certos, como a gente fala, a gente fica refém da tecnologia. E é, eu estou vivendo isso. Mas, foi problema totalmente tecnológico. Não foi problema com a matéria em si, com o curso em si. Para mim, foi sensacional ter uma visão que eu nunca tinha parado para refletir. Não sei se, talvez, por falta de tempo ou eu não sei, talvez, por falta de... Direcionamento, porque a gente tem muita informação na internet que, às vezes, a gente não sabe nem... É tanta informação que a gente não tem acesso ao que a gente quer saber. Ah, gente, desculpa, mas aqui tem sido um desafio na internet. Eu moro na última rua de Curitiba. Aí, a gente já fez a tentativa de mudar e está difícil. Você sabe o que minha esposa fez esses dias? Nós estamos aqui em Colombo também. Minha esposa viu uma empresa dessas passando cabo de fibra ótica aqui na estrada, na frente. Ela parou o carro lá e perguntou, posso ajudar vocês a puxar? Só falta 500 metros para chegar na minha casa. Mas, enfim. Eu estou tipo ela. Estou tipo assim. Então, eu entendo que foi o pepino que é para os professores pegarem simplesmente... Ah, cara, estava em sala de aula e agora aqui. Eu acho, principalmente, que esse modelo que você fez aqui foi um modelo bacana, um modelo legal. Mas a gente perde, obviamente, em discussões. A gente perde aquele modelo que a gente tinha. Por exemplo, você está lá em sala de aula, um cara fala uma coisa, você está do teu lado, você já fala ali e tal, não sei o que. E gira aquele debate, aquele troféu todo. Aqui, às vezes, por mais que um fale alguma coisa, você... Ah, cara, mas... Ah, vou entrar ali e tal. Deixa quieto para lá. Não vou... Não vou... Porque, de repente, a pessoa não vai entender direito, aí não dá para explicar. Então, eu acho que perde um pouco nesse sentido. Então, eu acho que como instituição, talvez, meus professores conversando, talvez a gente vê maneiras e ferramentas para conseguir mitigar um pouco, né? Isso que a gente perde no contato presencial, dessa forma. Exatamente o que fazer? Não sei. Estou aprendendo junto. Então, para mim, foi praticamente similar a uma aula presencial no sentido de ouvir os colegas, ouvir o professor e a leitura é a mesma coisa, né? Eu achei bem positivo na questão do formato, né? A questão dos vídeos serem disponibilizados depois. É uma coisa bem interessante porque a gente pode fazer novos... Visualizar novamente, ver pedaços e partes que, às vezes, a gente não prestou atenção tão fixamente. Às vezes, passa alguma coisa e você, no visualizar de novo o vídeo, você acaba revisando mesmo a matéria, alguma coisa que na aula presencial talvez não teria. As questões das questões também no Moodle, eu achei interessante porque traz um debate, né? Você também se força a refletir e trazer novos conceitos e entender como que os outros pensam, embora a aula seja um pouco mais rápida e dinâmica, acaba não tendo espaço para todo mundo se expressar. E também a questão da discussão mesmo, né? Ali a gente tem um grupo no WhatsApp que eu achei bem interessante também no fato de poder trocar ideias e poder trocar discussões. Eu achei interessante nesse sentido. Para agora, eu estou num processo de home office, então é um pouco complicado você conciliar as atividades, mas eu achei bem produtivo no sentido de poder organizar meus horários, né? Saber o horário que eu vou fazer isso, poder revisar depois a matéria, poder ver as questões novamente depois. Eu acho que eu posso ter uma absorção melhor com esse conhecimento, eu acho. Que eu tenho uma adaptabilidade muito boa com relação a esse modelo. É claro que ele não substitui a discussão, o modelo presencial, porque ele nos dá a parte humana, né? Ele nos devolve a parte humana. E esse modelo acaba tirando essa sensibilidade que a gente tem quando a gente está reunido em uma sala de aula. Mas eu não vejo demérito nenhum em relação ao formato. Acho que foi bem produtivo. Eu acho que a gente trabalhou até muito mais, porque às vezes a gente sentia em sala de aula que como a discussão às vezes se acalorava em algum tema, a gente talvez não conseguisse. Como a gente conseguiu aqui, eu lembro de algumas aulas, a gente conseguiu discutir três, quatro artigos numa única sessão, numa única aula que a gente teve numa tarde. E que muitas vezes a gente não consegue fazer isso presencialmente. Porque aquilo ali vai se acalorando, a discussão vai se abrindo, e a gente acaba às vezes fixando muito num único tema e não consegue, às vezes, tocar para frente. Aqui a gente sempre conseguiu levar esses temas para frente num formato bacana. Eu acho que seria legal se a gente montasse dúvidas, que foi um pouco do que a gente já sugeriu ao longo do trajeto, porque, por exemplo, agora no fim a gente até interagiu mais entre os alunos, eu senti, mas durante o trajeto isso não aconteceu. Eu acho que se a gente formasse dúvidas, trios, grupos, sei lá, ao longo do processo eu acho que isso iria fazer a diferença. Eu tive que me organizar para fazer as leituras. Então, eu acordava mais cedo, todos os dias, para fazer as leituras, não só dessa matéria, mas também já da minha dissertação. Então, o que já iria ocorrer normalmente, independente se tivesse aula online ou não. A questão das aulas online, eu acho que elas, em alguns momentos, é muito fácil da gente se dispersar. Então, diferente de quando você tem alguma operação ali, você está na frente da sua pessoa, você se sente mais obrigado a prestar atenção do que quando você está em casa e você tem outras distrações. Então, sair para tomar um café, se fosse um aula presencial, eu assisti muito menos do que eu saio em casa. Então, eu já tive experiência com aula online e não foi uma coisa que me agradou muito. Justamente por isso. Mas, em relação à disciplina, em relação aos textos, eu acho que foram bem montados, até a ordem com que foi elaborado ali o roteiro, foi bem coerente. Alguns autores ali, realmente, eu gostei bastante. Mas, assim, eu preferia a aula presencial. Eu acho que, não tem dúvida, todos nós preferiríamos. Alexandre, você está tendo o fone com o microfone importado. Já percebi. É que nós estamos, eu estou aqui. Eu estou no mesmo espaço com meu filho, meu filho tendo aula isolada. Então, eu sei que eu posso, eu vou colocar meu microfone aqui para vocês não estarem ouvindo a conversa dele com o professor dele. Eu estou aqui.